bom então aqui ó vou trazer mais um vídeo para vocês o outro me o vídeo aqui para dar qualidade de vídeo certo de deitar aqui tá tranquilo tem que fazer também o que mudar aqui esse cara eu vou voltar a nossa fábrica no último episódio a gente começa a automatização e eu vou fazer isso aqui hoje também certo eu vou mostrar a vocês como que automatiza eu coloquei ali o fluxo aqui já tá passando para todos os esses caras aqui energia de hold certo a gente vai fazer o que mandar esse não a gente vai criar um cadê tinha que vai retirar esses caras e colocar nele está funcionando aqui ó eu vou colocar aqui tinha que ir lá e porque aqui no lá tá coloquei talvez né e aí tá enchendo vai ter que colocar o resto para sair porque deve começar a vir para cá certo outra coisa que a gente tem que fazer também no eu acho que é só isso que tá faltando aqui é deixa eu vir aqui aqui de novo boa esse cara esse cara aqui a gente já pode devolver menos o barril certo vamos voltar lá que a gente tem trabalho hoje eu tenho que fazer com que os itens entram entrem e saem desse cara ali certo não deixa eu fazer o que puxar um cabo colocar outro cara outro carro aqui e aí e aí e aí e aí e aí a gente tampa e faz o que eu só tenho um que tá mas cara que eu coloquei errado mas olha pra fora primeiro que esse cara aqui a gente vai fazer um de itens deixa eu criar aqui um de itens certo que vai ser retirado daqui os itens e colocado aqui com no máximo um a gente vai colocar aqui o que esse cara e só então vamos ver aqui se eu jogar três vai um de cada vez então ó tá indo tá produzindo ruim que demora por conta desse cara aqui mas vai mudar também ó link a gente vai linkar um com esse dois com esse cara aqui vamos fazer assim esse aqui esse aqui esse cara aqui a gente blinca com esse vamos ver com esse cara aqui esse cara com esse esse cara com esse certo? daí a gente vai fazer o que? colocar um desse cara aqui vamos criar outro de itens também passei tudo de itens eu vou dar pro de e passei também cadê o de itens? a gente vai fazer o que? vai mandar esse cara extrair extrair e colocar nesse olha saiu já certo? e veio pra cá automaticamente no outro a gente vai fazer o que? como a gente tem duas entradas a gente vai mandar esse cara colocar se for cruza e nesse cara aqui também a gente vai colocar se for o ferro com um negocinho aqui um certo? e nesse último a gente vai usar pra depois deixa eu ver se eu lançar esses cara aqui também vamos ver se é puxa foi errado ah tá foi muito errado ah tá porque eu não coloquei não coloquei sim ah tá esse cara aqui eu tenho que colocar blacklist e esse cara e esse cara eu acho que é isso vamos ver se eu retirar não, não, não vamos fazer do outro jeito deixa eu escolher esse cara escolher esse cara tirar esse aqui tudo que eu pus pra colocar um desse cara aqui um desse cara aqui peraí é isso mesmo a gente vai fazer outro de itens aqui vai colocar um desse cara aqui outro desse cara aqui com um vamos ver vamos ver se assim funciona se eu jogar três desse três desse não foi porque é que não ah tá porque eu não coloquei pra extrair esse cara aqui também tem que ser extract ela saiu começou a mandar pra cá certo a gente tem que mandar também quando terminar ou seja quando sair esse cara eu vou mandar inserir aqui também ah cadê quando terminar esse cara eu vou mandar extract sair desse cara e assim ele vai acontecendo pra gente o outro não vou fazer porque a gente não tem os itens ainda necessários pra fazer então eu vou mandar fazer mais esse aqui que é o que a gente tá precisando ele vai começar a fazer aqui automático logicamente que eu já vou deixar armando o resto aqui né mas vamos ver aqui ó o próximo o próximo negócio que ele tem que fazer é esse cara aqui que precisa desse cara deve ser de 4 pra cada já tem 12 vamos ver se na nossa base lá já consegue na verdade eu vou ter que retirar esses caras aqui também deixa eu tirar esse cara vamos ver aqui se já dá pra gente fazer o do boa que eu tenho aqui pronto então a gente vai precisar desse cara aqui puxa já temos pronto não sei como certo esse cara aqui já dá pra fazer alguns e agora dá pra gente fazer esse cara aqui conseguimos fazer um mas acabou o recurso acabou esse cara do meio aqui que tá complicadinho de fazer fazer bastante desse e bastante desse aqui também se a gente consegue fazer agora não conseguiu bastante aí consegue fazer mais desse conseguimos faltou um pouco de quartos então a gente também consegue fazer vamos ver qual que vai ser o próximo tir próximo tir a gente vai gastar o de blaze e depois do tir de blaze gastar de diamante depois do tir de diamante daí começa dificinho esmeralda e depois do tir de esmeralda a gente gasta estrela do nether bloco de headstone bloco de o negócio do blaze vamos voltar para lá então se eu por esses caras aqui acho que vai ficar bem mais rápido eu vou por nele acho que vai ser na parte do de primeiro item que só tem só por um item de cada vez porque a gente está precisando e acaba a bateria acabou a energia como assim meu não não também não tá então deu algum problema aqui com esse cara que eu não sei qual que é porque está querendo passar os itens vou voltar aqui deixa eu vim ah tá é tá explicado né encheu o negócio aqui por conta disso não vai gerar energia esse aqui também acho que a gente vai ver no próximo episódio tá no próximo não os próximos certo porque próximo episódio eu quero mexer com os itens que a gente vai usar no retorno boa e fazer a digital mining e no próximo mexer com isso aqui então já vai gerar energia aqui automático é tá gerando tá conseguindo entrar também deixa eu fazer isso aqui vem aqui eita vamos ter me da mente vamos voltar essa fábrica agora a gente tava usando isso aqui eita mais esse bicho aqui agora tá entrando aqui não tá saindo agora tá tirar esse cara mas o que mandava vim esse cara aqui opa vim esse cara aqui aqui já começa a mandar automaticamente também ó velocidade é tá lento ainda mas aqui vamos temos três já temos quatro seja pra fazer esse cara cara aqui já dá pra fazer já vamos lá fazer então vou dar pra nossa base é retirar vai esse cara aqui fazer esse cara a gente não tem quatro então vamos esperar então que eu acho que já era pra ter tirei de algum lugar aí no inventário que eu lembro que eu tinha um sobrando mas tá tranquilo temos aqui um sobrando já certo mas vamos ver se esse aqui dá dois é dá dois vamos esperar só terminar termino pode voltar pra nossa base e fazer esse cara aqui que eu acho que eu joguei em algum lugar aqui que sumiu da minha mão assim complica não fica subindo esse negócio não tá aqui puxa não tá aqui não está na minha 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 agora apareceu ué alguma coisa né vou voltar teletransportar pra cá quebrar esse cara colocar esse cara aqui que é um pavoladinho que nós temos já gasta bastante energia tá pega talvez eu tenho que dar upgrade nesse cara aqui capo porque ele não tá conseguindo a conta ele enche só que é devagar é mas vamos deixar aí porque o próximo tier é de diamante então é um item só e vai jogar negócio de diamante deixa eu ir lá buscar diamantes vamos ver diamante bastante até está muito falta vou fazer 21 a gente não precisa de muito vou fazer o que esse cara aqui que é o tier hum esse cara aqui na verdade ele também diamante vou deixar aqui farm certo entrou diamante aqui entrou diamante só que o diamante demora bem mais dá pra perceber que depois do tier de diamante vem o de esmeralda aqui esmeralda gastar um milhão de IRF sendo que o diamante gasta 300 mil então algo complicado de ser feito ainda mais no nosso nível que não temos temos bastante energia mas mandar pra cá que vai ser o complicado fez nenhum ainda então vou fazer o que também esse cara aqui eu vou colocar esmeralda também fizemos agora um de diamante certo então vou tentar dar melhorada na nossa rod enquanto isso a gente no próximo episódio a gente vai mexer com um reator certo deixa eu mostrar pra vocês aqui a gente vai ter que conseguir esses uranite e também esse real derise que é complicadinho de fazer também certo então vou deixar aí farmando um tempinho pra gente conseguir melhorar tudo certo espero que tenham gostado do vídeo valeu falou e fui tchau